E aí pessoal, hoje a gente vai mostrar pra vocês o preço dos carros usados mais baratos aqui da cidade de Sous-Saint-Marie, no Canadá. Esse daqui seria um parte 2, já fizemos um vídeo em outra loja mostrando o preço de outros carros. Vou dar algumas dicas também nesse vídeo, dica de como comprar carro usado, não de como comprar, mas ficar esperto com algumas situações que podem ocorrer, que vocês veem algum carro e dizem ah, esse carro tá bom, mas na verdade não tá tão bom assim, então vou dar algumas dicas do que olhar, do que prestar atenção. Então, fica ligado aí, até mais. Vamos começar com esse Mini Cooper aqui, 2003, eu fiquei impressionado que diz ali 30 mil quilômetros. 30 mil quilômetros, 11 mil e 900. 30 mil quilômetros, hein? Bacana, hein? Ah, ele é manual, né? Ele é câmbio manual. Ele é câmbio manual e ele tá em tudo, hein? Tá mal não, hein? Aqui, ó, Kia Hill 2014. 2.950. Ali diz Aziz. Aziz é vocês têm que fazer a inspeção, tá? Vocês pagam pra fazer a inspeção, tá? Ele não vem certificado. Tá com bastante ferrugem esse aqui. Esse aqui já não tá muito dentro, até que não tá ruim. Mas ali tem ferrugem. Mas não tá ruim por dentro, não. Tirando ferrugem do teto ali, não tá ruim, mano. Não sei como é que tá o resto. O preço desse aí é 2.995. E olha esse aqui, pessoal. Um stand 2004, 12 mil dólares. Esse aqui é bom pro cara pegar e trabalhar, né? Fazer um projeto, né? Olha só. Esse aqui. O cara chega em casa de um stand, um stand desse aqui. Que é da separação, porque vai gastar uma nota, né? Pra deixar do jeito como quer, né? Olha só. Tá a hora, hein? Bonitão. Esse aqui é bacana. Deixa eu gostar. Não tá tão ruim. O aerofoilho aqui tá descascado. Mas o resto não tá tão ruim, não. Olha só, pessoal. Outro Ford Mustang aqui. Esse é 2005. 9.900. 4.0. Mas ali que ele tá com 143 mil quilômetros. Conversível. Vamos pôr o dentro. Vou focar ali pra vocês. Bacana, hein? Esse é conversível, hein? Aqui já tem um Camaro. Esse aqui não tem preço. Tá sem preço. Aqui tem um Audi também que tá sem preço. Audi TT. Sem preço. E lá tem uma raridade, hein? Nissan 1986 300ZX Turbo. Olha só. Caramba, mano. Pelo... É 20 mil dólares, né? Mas pelo ano... Tá muito bom esse carro, hein? Peto de vidro em cima. Tá pra vocês. Olha lá, interior. Interior bacana, hein? Ford F-150, 2012. Vem ali o preço dela, ali. 8,995. Aqui tem carro que roda bastante, tá? Tem gente que troca de carro. Mais rápido. Mas tem carro aqui que roda bastante. O pessoal usa bastante mesmo, tá? Bem ferrujado aqui já. Isso aí é pra trabalho, né? O cara vai montar uma coisa aqui. É uma coisa só Dodge aqui do lado, né? As duas aqui é pra trabalho, né? Não vai arrumar pra trabalho. Então é um precinho bom. E chegou aqui, tem aquela ideia já de abrir a empresa, o próprio negócio. Olha só. 2012, Ford F-150, 11.500. Ali diz certificado, hein? Ali diz que é certificado já, hein? Olha só, já tem até um... Vou passar aqui. Apertado aqui pra passar no... Vamos ver. Até que não tá ruim por dentro não, hein? Não tá ruim por dentro não, né? Já era uma caminhonete de trabalho, já dá pra ver pelo cargo que deram. Olha só, hein? Nada mal até, hein? Essa daqui é uma Dodge Grand Caravan 2016. Ele tá pedindo aqui 11.995. Esse aqui é um carro grande, é um carro pra família, né? Tem que ter uma família aí, três filhos, quatro filhos aí. Vai nessa daqui que é certo, né? Deve ser motor 3.6 V6. Bem potente. Bem grande. Esse etanol de gasolina, ele tá enferrujado aqui, né? Aqui tá... Eu vejo que tá bem enferrujado. Mas não tá... Não me parece que tá muito ruim não, hein? Não sei se ele faz certificado isso aqui ou não. Mas se for certificado, ele vai trocar o vidro. Ele vai ter que trocar o vidro. Senão vocês têm que trocar, se for as vezes, né? Essa daqui é a Nissan Pathfinder 2019. Esse aqui já tá um pouco mais caro, tá? 22.900. Vamos ver como já tá por dentro aí. Tá bacana, hein? Boa, parece que tá bem boa por fora. Tem que fazer algumas coisas aqui, né? Esse aqui tem que trocar. Tem que fazer flaps, né? Essa aqui, se quiser deixar mais inteirinho, tem que trocar. Mas também não interfere em nada, não. Bacana esse aqui. Essa é a Ford S350 aqui, hein? Essa tá um pouco mais cara. 19.900. Ele diz certificado. Então, ela já vai certificada, né? É só pegar, botar a placa e andar. Deixa eu ver como é que tá ali dentro, né? Não tá, não parece que tá muito ruim, não. Tá, aqui dá pra remover, né? Dá pra tirar tudo isso aqui. A bateria dela não tá ruim, tem amassado. Bastante amassado. Mas não tem muito ferrugem, não. Tem uns ferrugem aqui. Alguns pontos de ferrugem. Aqui também é pra, se for comprar, né? O cara que quer montar a empresa aqui é pra trabalho, né? Tem que botar pra trabalhar. Esse aqui, ó. Subaru 2014, tá 13.995. Dali que só tem 160 mil quilômetros, hein? A bateria todo de couro, olha só. Bacana, hein? Bastava a pena dentro, hein? Vamos ver ele por fora aqui, vamos lá em geral. Forrester. Auto Drive. Que importante, hein? Tá bem bom, hein? Por fora, assim, parece que tá bem bom. Por dentro, não vi por dentro, mas parece que tá bem bom. Um pouco mais caro, gente. 13.995. Preço bacana, hein? Grand Caravan, outra Grand Caravan, a gente mostrou uma outra lá, essa daqui é outra. 14.900, 2016. É o mesmo modelo, né? De um estilo da outra. Tá boa. E tem um outro. Subaru Empresa. Aqui já tá bem ferrujadinho, já. Um Subaru bacana, hein? Carrinho bacana, hein? Esse aqui, né? Esse não é de couro, mas é um carrinho bacaninho, até. O pessoal aí que sempre fala, ai, Dodge, Dodge, ai, eu amo Dodge. Dodge isso, Dodge aquilo, é que tem uma, ó. 2004, 13.900, ó. Aí já, provavelmente, já trabalhou bastante, já, né? Mais ou menos ali dentro. Bem ferrujado aqui. Mas é só o cargo dela aqui que tá ferrujado, né? Só essa estrutura aqui tá ferrujada. A barriga tá mais ou menos... Só pegar e ser feliz, ó. É uma Dodge, ó. 13.000. E esse aqui é o Volkswagen Tiguan. 010, 990. A Wheel Drive. 233.000 Km. Aqui os carros rodam bastante mesmo, né? Tem que ser todo de couro dentro. Não parece tão ruim, não. 2.0 Turbo. Tem umas coisinhas sempre pra fazer, mas... Não parece tá muito ruim, não. Tem uma amassada aqui na porta. Amassadinha de retorte. Trocar o limpador aqui. Já era. Mas não tô vendo, assim, ferrugem. Nada do tipo. Tem uns outros amassados na porta. Esse aqui parece que tá bem bacana, hein? Bem bom. Aqui a gente tem... Chevrolet 2500. Rapid Duty. 2015. Essa daqui, pessoal, é uma caminhonete pra trabalhar e tal. Mas eu vou contar um segredinho pra vocês. Vocês fiquem espertos quando vocês forem comprar carros usados. Principalmente com isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Os caras botam isso aqui. Às vezes aqui embaixo tá tudo enferrujado. Já tá tudo comido pela ferrugem. Aí os caras botam isso aí pra dar uma disfarçada. Então, ó. Tá vendo que essa daqui já não tem. Então aqui tu já veria toda a ferrugem dela. E aquela lá, ó. Às vezes ali embaixo daquele plástico preto ali, ó. Deixa a caminhonete mais bacana e tal. Talvez não tenha ferrugem, mas... Tem um grande indício de ter ferrugem ali, tá? Então tem que tomar cuidado. Os aqui já tem bastante ferrugem aqui também. É lógico, já dá pra ver que... Era uma caminhonete de trabalho. E provavelmente quem vai comprar ela... Vai usar pra trabalhar também, né? Ela tá com preço de R$ 20,995. Não sei se ela é certificada ou não. Mas fica essa dica aí se vocês forem comprar carros, tá? Aquela lá também, ó. Mesma coisa. Às vezes, ó. Embaixo desse plástico aqui, ó. Tá cheio de ferrugem. Não é sempre. Não é 100%. Certeza. Mas tem chance, tá? E às vezes o pessoal bota isso em SUV também, né? SUV, carros menores. Eles botam isso aí. Às vezes fica até mais bonito. Fica bacana. Mas cuidado, hein? Porque daí, ó. O que que acontece? Aquele plástico, ele vai pegar toda essa parte aqui, ó. Ele vai cobrir toda essa parte. Aí tu vai olhar o carro. Aí tu vai olhar. Vai tá assim, ó. Ó, não tá tão ruim de ferrugem. Mas olha só como é que pode tá embaixo. Então, essa é a dica aí, pessoal. Esse aqui é outro Mini Cooper que já foi vendido. Mas só pra complementar a parte lá da dica. Esse aqui, ele também tem essa parte de plástico. Porém, esse aqui ele já é original. Vocês já vê. Conseguem ver que ele é original do carro, tá? Então, vocês não podem confundir. Às vezes esse aqui é original e o carro tá muito bom. Pode ver que ele tem embaixo tudo. No Brasil, às vezes eu sempre me perguntava. Ah, por que que tem carro que tem tudo isso de plástico? Um monte de plástico aqui, um monte de plástico lá. Falei pra mim, isso aí não fazia sentido. Agora, morando nos países frios. Quando você mora em algum país frio, você descobre que muitas vezes a ferrugem pega todas essas partes aí. Então, eles fazem esse revestimento de plástico aí. Essa parte de plástico pra evitar a ferrugem nesses locais. Isso aqui, pessoal, é uma curiosidade que eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui é um pneu de inverno, tá? É só. Como é que a gente sabe que é um pneu de inverno? Primeiro a gente vai ver isso aqui. Não são todos os pneus de inverno que tem, tá? Alguns pneus de inverno não tem isso aqui. Pode mandar colocar também. Isso aqui são um espetinho, né? Um pneu de ferro que vai ajudar a quebrar o gelo no inverno, tá? E o pneu já é um pneu de inverno, né? Já é um pneu pra neve. Normalmente aqui no inverno a gente usa o pneu de inverno, que é esse tipo de pneu aqui. Normalmente ele indica que em algum lugar ao redor que ele é pneu de inverno, né? Próprio pra neve aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui ele indica que ele é pra neve. Tem uma nevezinha ali, né? Uma montanhazinha. Ele indica que esse pneu é próprio pra neve. Ele é mais macio, tá? Ele é um pneu mais macio que o outro. Então ele agarra melhor. E esse aqui ainda tem esses negocinhos, esses espetinhos de ferro aqui. Que vai ajudar mais ainda, tá? Então esse aqui já é um pneu normal, né? Pneu regular. Esse aqui deve ser mais ou menos um all-terrain. Mas esse aqui é um pneu regular. Ele é um pneu mais duro. Então o que acontece no inverno, né? Em temperaturas baixas, ele congela e aí ele não consegue ter a aderência, né? Esse aqui, como ele é um material mais macio, ele não congela tão fácil. E além disso aqui, né? Ele ajuda a segurar melhor na neve, né? No gelo, né? Bem bacana isso aí. Tem algumas vans também. Essa daqui tá com 14 mil. Diz que já esquece o certificado, né? De repente pra montar uma empresa, de repente quer morar dentro. Vai saber, né? E também tem um caminhão. Caminhão aqui. E eu acho que é 11 mil, né? E esse caminhãozinho aqui, tu não precisa de, se eu não me engano, esse daqui, tu não precisa de carteira de motorista de caminhão, tá? O próprio carteira de motorista de carro, só pra carro, tu dirige esse caminhãozinho aqui, tá? Se eu não me engano, não tem problema, tá? Ele não é considerado um caminhão. Como se fosse uma caminhonete, né? Aqui, né? No caso, né? Só vou lá gerar pra vocês. Tem até uma ambulância ali. De repente eu lembro que eu vou comprar uma ambulância. Esses foram os preços dos carros usados aqui no Canadá. Nós fizemos um vídeo anterior a esse também, dos preços dos carros usados em outra loja, com preços diferentes, carros diferentes, que está aqui no canal. A gente vai deixar aqui um card pra vocês, pra vocês conferirem também. Mas realmente aqui é bem mais barato do que o outro vídeo. Então deixe seu comentário aí, que vocês gostaram, que vocês curtiram e que vocês querem ver aí. Até mais!